Mbappé é muito legal, dar de acordo com o final e aprovar seu campeonato. Mbappé é muito legal porque ele vai passar de frente até os adversários... Para conseguir fazer isso... Mbappé é sério, olha o que é! Eu escuro o meu coração! Mbappé é... Fá que é um risco! Fá que é uma risca de vermelha!